Eu queria agradecer muito a vocês, eu estou com muita ressaca, porque a festa foi ontem, então não sei se consegui falar direito, mas eu queria dizer para vocês que se vocês gostarem do filme, por favor, indiquem para os amigos verem amanhã, a gente tem mais duas sessões do São Luís, duas da tarde e sete da noite, e vocês receberam um papelzinho Vocês receberam esse papelzinho, que vocês têm que rasgar e botar, vocês já podem rasgar aquilo ótimo, e eu queria agradecer a presença também da equipe, o Davi Pachempo que fez a fotografia, a Natara Ney que fez a montagem, o Jonas que foi assistente em direção desse o Davi Pachempo, e a Carol já está aqui também da escrita, a produtora, você quer falar alguma coisa, Carol? Não? Então tá. Ah, é de debate! Fique no debate! E a Natara quer dedicar a sessão. Ah, eu queria dedicar a sessão de hoje para os afiliados que estão lá em cima, as pessoas mais lindas do mundo, e eu aprendo muito com a coragem de vocês, assim como aprendi muito e a comparagem das divas. Pra vocês hoje, meus amores! Aplausos! Acabou a sessão, fiquem para o debate! Aplausos!